Bette Formagini atua como diretora, roteirista e produtora de documentários no cenário brasileiro. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, é formada em História pela Universidade Federal Fluminense e especializou-se em documentário e pesquisa audiovisual na Universidade de Roma, na Itália. Na bagagem, a realizadora tem participações em dezenas de cursos, metragens e documentários premiados no cenário local. Bette também foi presidente e conselheira da Associação Brasileira de Documentários e organizou importantes mostras audiovisuais, como a ECO 92 e É Tudo Verdade. Entre suas produções mais relevantes figura o documentário Memória para Uso Diário, Antiri 24 Horas e Edifício Master. Bette Formagini estará presente no coloco Documentário Direitos Humanos e Cidadania. Bette Formagini estará presente no coloco Documentário Direitos Humanos e Cidadania.